Mega Sena em 100 milhões O sorteio da Mega Sena não teve acertadores. Agora o prêmio está acumulado em 100 milhões. O último sorteio foi realizado nesta quinta-feira, dia 20 de setembro, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram 01, 05, 18, 49, 55 e 56. O próximo sorteio será neste sábado, dia 22 de outubro. Reajuste do salário mínimo O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os reajustes da aposentadoria e do salário mínimo estão mantidos para o próximo ano. Segundo ele, o novo valor, que passa a vigorar em janeiro, deverá cobrir pelo menos a inflação. O ministro conversou com a imprensa logo após participar da reunião da diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Rio de Janeiro. Parecer do Tribunal de Contas aprova contas de municípios O Tribunal de Contas do Estado do Rio emitiu o parecer prévio pela aprovação das contas nos municípios de Itatiaia, Paracambi, Porto Real, São Pedro da Aldeia e Teresópolis. O relatório aprovado em plenário é referente ao exercício financeiro de 2021. Agora o documento segue para apreciação das câmaras de vereadores nos cinco municípios. Legenda Adriana Zanotto